Entre as casas do bairro Montreal, em Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais, moradores que passaram a perder as noites de sono por medo e insegurança. Tudo começou depois de um grande vazamento de amônia no ar, substância tóxica que afeta a pele, olhos e as vias respiratórias da fábrica de proteína animal de aves no fim de maio. Após o ar o alarme da empresa, as pessoas tiveram que deixar o entorno às pressas no fim da noite, inclusive idosos com mobilidade reduzida. E na última semana, o problema voltou a acontecer, desta vez durante a madrugada. O empreendedor Fábio de Assis, que vive a dois quarteirões da fábrica, tinha uma saúde de ferro até antes do vazamento. Depois do primeiro caso, ele ficou com os olhos bastante inchados, teve fortes dores de cabeça e precisou procurar um médico. Com a córnea comprometida pela amônia, a vítima já gastou quase R$ 2.000 no tratamento. Estou pedindo para não ir no hospital devido à pandemia e eu tenho que ir. Entendeu? Por quê? Porque eu estava com muita dor. É uma dor insuportável que a mão na sala. Em nota, a Vibra informou que já vem conversando com moradores do bairro Montreal para ouvi-los e esclarecer os incidentes ocorridos em 16 de maio e 9 de julho, conforme a empresa está em andamento uma investigação técnica envolvendo profissionais da equipe interna e especialistas de renome no mercado para elucidar as causas do incidente ocasionado pela variação de pressão na rede de um sistema de refrigeração. Então, vamos lá.